Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tem alta prevista para amanhã, por volta do meio-dia, e deve voltar à Brasília. As informações foram dadas pela equipe médica do hospital, em entrevista coletiva agora há pouco. Michel Temer teve uma estenose, que é o estreitamento da uretra. Segundo os médicos, foi feita uma incisão e colocada uma sonda para que o procedimento tenha um resultado melhor e duradouro. O presidente vai ficar com a sonda por pelo menos três semanas. Hoje, na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o adiamento da votação da reforma da Previdência para 2018 não deve reabrir as negociações em relação ao conteúdo da proposta. A princípio, não está reaberta, não. O que se discutiu foi uma modificação pontual, mas que a nossa ideia é, de fato, não reabrir as negociações. Esse é o acordo geral. Mas, de novo, temos que respeitar a soberania do Congresso Nacional. O Ministério da Saúde pretende ampliar a produção de medicamentos em laboratórios públicos para tratar, no SUS, doenças como hepatite C, câncer, artrite reumatoide, HIV e imunossupressores. O Ministério da Saúde acaba de aprovar 25 novas parcerias para o desenvolvimento produtivo para fabricar 16 medicamentos. Os novos produtos vão ser negociados com preço até 70% menor do que na última aquisição. Essas parcerias são destinadas à fabricação de medicamentos essenciais no tratamento de doenças crônicas, importados, de alto custo ou ainda judicializados. Os contratos são importantes também por garantir a transmissão de tecnologia para os laboratórios públicos. A política do complexo industrial é estratégica para o nosso desenvolvimento. Não há país que se desenvolva sem ciência, sem tecnologia, sem inovação. E é essa a nossa luta diária e constante, é fazer o nosso papel de indutor, indutor do desenvolvimento através de ferramentas como a PDP e outras ferramentas na área de pesquisa para que possamos incentivar as empresas. Também foram assinados 16 termos de compromisso para o desenvolvimento de 10 medicamentos biológicos por 5 laboratórios públicos. O ministro Ricardo Barros destacou uma série de avanços no abastecimento de medicamentos e citou o caso da hepatite C como modelo no fornecimento de mais tratamentos com maior economia. Aqui está um exemplo da negociação da hepatite C, iniciamos em 2015 com 24 mil tratamentos e agora vamos para 50 mil tratamentos que são os remanescentes diagnosticados de hepatite C, portanto caminhamos para um programa de erradicação a custo de 3 mil dólares o tratamento. Começamos com 9 mil, agora estamos em 3 mil dólares o tratamento. Esta compra será por resultado, compraremos a cura e não os medicamentos. Ainda sobre o mercado farmacêutico, foi publicado um documento pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que traz informações, por exemplo, sobre o volume de vendas da indústria, o tipo de produto mais vendido, faturamento e ranking das empresas do setor que atuam no Brasil. A ideia é dar mais transparência à população do país, que consumiu em 2016 4,5 bilhões de embalagens de remédios. Os genéricos foram os produtos mais vendidos pela indústria farmacêutica brasileira em 2016. Segundo o documento divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Eles representam mais de 32% de tudo que foi vendido pelo setor no ano passado. Entre as 20 empresas com maior faturamento com a venda de genéricos, 16 são nacionais, sendo 3 do governo. A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Vital Brasil e a Fundação para o Remédio Popular. O medicamento genérico se tornou uma alternativa para o brasileiro na diminuição dos custos com a saúde, já que, em média, é 40% mais barato que os medicamentos de referência. Acompanhando uma tendência global que se observa nos Estados Unidos, na Europa, a participação dos genéricos e similares, que os similares são uma espécie de genéricos com marca, mas do ponto de vista técnico são genéricos também, já ocupam em torno de 62%, 63% do mercado brasileiro, quando se fala em termos de volume, de quantidade e de unidades comercializadas. Ainda segundo o relatório, ao todo, a indústria farmacêutica movimentou mais de 63 bilhões de reais em 2016 no Brasil, com a venda de 4,5 bilhões de embalagens de produtos. Os medicamentos para tratamento de doenças do coração foram os mais vendidos, 694 milhões de embalagens, ou 15,3% do total. O faturamento desse tipo de remédio bateu os 5,7 bilhões de reais. Substâncias para tratar doenças do sistema nervoso central ficaram com a segunda maior fatia. O documento contribui para dar maior transparência aos dados da indústria farmacêutica no país. Esse tipo de dado, primeiro, ele dá transparência, ele, talvez, mais do que a obrigatoriedade, ele contribui também para que as empresas forneçam com mais precisão essas informações. Ele permite com que estudiosos, economistas, órgãos do governo de planejamento, órgãos privados consigam analisar bem as tendências do mercado e ter políticas relativas a esse mercado para torná-lo ainda mais pujante, mais desenvolvido, fornecendo mais medicamentos para a população brasileira. Outro dado divulgado pela Anvisa revela que 65,5% das embalagens de medicamentos comercializadas no ano passado foram livres de impostos federais. A publicação pode ser consultada na íntegra no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto